Doutora, desculpa, nesse caso específico, eu sei que a senhora não quer, mas é que a senhora é muito experiente, conhece muito esse assunto, é uma autoridade quando a gente fala nisso em proteção da criança e do adolescente. Fica evidente pra senhora que houve uma omissão? Houve uma omissão. Houve, né? Houve uma omissão. É muito claro, me parece. Se essa menina estava... Bom, eu não posso entrar no caso concreto, mas de forma geral, tá? Se eu tenho a notícia de uma criança que está perambulando sozinha, que apresenta sinais de maus tratos, não está vestida adequadamente, se ela leva uma criança... Dorme um carro numa pracinha perto de casa. Não, isso é absolutamente indício muito forte de que realmente essa família precisa de um acompanhamento. Desculpa, Pater, é por parte... Claro, a senhora talvez não vá dizer tão concretamente, mas parece ser muito claro por parte do Conselho Tutelar, já que recebeu uma série de denúncias. A gente tem essas informações nas reportagens, mas também poderia ser por parte da escola, porque ela frequentava o colégio. Essa é a minha pergunta, até onde a escola pode ir? A escola tem obrigação de informar para o Conselho Tutelar ou, e a gente estava falando de rede, não é só Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude, aqui em Porto Alegre, DECA, né? A Delegacia de Polícia, Brigada Militar, Dizque 100, a gente não pode se omitir. No teu questionamento, a escola, a escola é o nosso braço direito, por quê? E daí a dificuldade durante a pandemia, a dificuldade nas enchentes quando fecharam as escolas. Porque é no dia a dia da escola que a gente tem conhecimento das condições reais da criança. Questões de alimentação, de adequada higiene, de vestimenta conforme a temperatura, enfim. É onde a gente tem uma primeira visão da situação da criança. Os serviços de saúde quando acionados, né? E o Conselho Tutelar, volto a bater, o Conselho Tutelar é a pessoa que vai dentro da casa e tem a possibilidade, em casos realmente muito excepcionais, de fazer o que a gente chama de acolhimento emergencial.